Eu considero particularmente que é uma perseguição da vereadora Edna Flor contra mim. Eu não vejo outro motivo para ela fazer da maneira como está fazendo. Primeiro que não é a Câmara, são quatro vereadores. Não teve debate, não teve votação, a Câmara não aprovou nada. Ela quer fazer uma SEI onde os quatro vereadores da oposição estejam no comando da SEI, onde não se considera a maioria que é uma regra do parlamento no mundo. Então eu acho um absurdo, é uma perseguição contra mim, na verdade. Ela não tem essa, é uma motivação própria eleitoral, na verdade eleitoral não, eleitoreira. Não, porque o relatório, esse relatório foi concluído há um ano atrás, né? E foi divulgado há três dias das eleições. Ora, está na cara que é eleitoreiro, né? Está na cara que é para prejudicar, que é para jogar confusão. Não tem outra explicação. E a questão importante é que o relatório é um relatório preliminar, eu não fui ouvido. E é um relatório preliminar que ele faz comparações. No primeiro caso, ele compara com a empresa que foi desclassificada, que é onde dá 150%. A empresa foi desclassificada porque ela não apresentou a amostra. O pregoeiro, ele tem que desclassificar, não tem jeito. Ela faz uma segunda comparação com o comércio local. Na segunda comparação, ela baixa de 150 para 70. Ela faz uma terceira comparação geral, baixa para 45 a ideia de sobrepreço. Mas ele fala no relatório, que é preliminar, que não há decisão do tribunal sobre isso. É o relatório do técnico. Eu nem fui ouvido, a prefeitura não foi ouvida. Que ele cotou, por exemplo, papel comum. Aqui o nosso material é todo reciclado. Então, só aí você já encontraria elementos para falar que tem diferença de preço. Nós estamos discutindo hoje sustentabilidade, cuidar do planeta. E aí você faz uma coisa que é basicamente para prejudicar, para perseguir. O relatório comparou, desculpe, alhos com bugalhos. Porque nós compramos material, nós compramos material reciclado, cotô comum. O relatório, porque não é decisão do tribunal, o relatório não leva em consideração a logística, a distribuição. Ele considera que a aplicação do dístico da prefeitura não tem custo. Então, e o dístico é para exatamente você não permitir a comercialização desses produtos. Nós procuramos construir igualdade de oportunidade na nossa gestão, que as crianças tenham o melhor material. O material que as minhas filhas, o meu filho tem, coisa boa de qualidade. Bom, nós compramos isso para que as crianças, tanto as mais pobres, tanto aquelas que não podem no nosso município, recebam o material que a empodere. Aí vem um debate que ele é, de verdade, eleitoreiro e torto. Olha, a oposição, ela fica procurando pelo em ovo. Eu acho que ela quer ser prefeita, não sei, não sei o que ela quer ser, porque se ela lesse o relatório, se ela avaliasse o relatório, o que está escrito aqui no relatório preliminar, se ela soubesse que eu nem me defendia, ela deve saber, né? Então, ela veria que não tem sentido, que não tem decisão sobre isso. Eu acho que a Câmara, se fosse uma SEI democrática, com a participação de todos os vereadores, mas isso é ação de quatro, é a oposição. A oposição faz isso. Eu gosto de dar um exemplo novo. A vereadora Edna construiu um elevador na Câmara, que ia ficar pronto em 45 dias, demorou 90 para ficar pronto. Que está há três ou quatro meses pronto e nunca funcionou. Por quê? Bom, eu podia maldar, falar, ah, o que aconteceu, entendeu? Não, tem que ver o que aconteceu, se tem erro da empresa, o que aconteceu. Não, mas eu não tenho SEI para apurar porque o elevador não funciona, já está pronto há quatro meses. Essa, essa é a relação, dois pesos e duas medidas. É isso que nós não podemos. Eu não tenho nenhum problema em comparar o que nós compramos, comparar preços, né? E saber se tem alguma coisa errada. Não tem, nós compramos o melhor material, né? Quem recebeu, o pai, a mãe, a criança que recebeu, sabe o que recebeu.